Oi, eu tô aqui, eu vou no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui pra mais um deck tech pauper, meus amigos E é o seguinte, depois de inúmeros pedidos de vocês, eu lhes trago aqui o Tireless Tribe, exatamente Esse deck aqui, que na verdade é o nome de uma carta, ele é um deck combo muito, mas muito da hora Ele já fez sim alguns 5-0s no mall, certo? Há um bom tempo já Eventualmente aparece uma lista ou outra aí de alguém que conseguiu pegar bons matches, jogar certinho e tal Ele é um deck muito da hora, ele não é um deck extremamente competitivo, certo? Como eu disse, porque ele é frágil contra uma série de decks, mas ele é bem divertido de jogar Então eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje como é que o combo funciona e qual é a função de cada carta, certo? Na verdade, eu acho que antes da gente partir pra base de mana, como nós já temos o combo meio que na tela inicial Nosso slide 0 aí, que é o primeiro slide do vídeo, a gente já pode meio que explicar o combo pra vocês Tireless Tribe é uma criatura 1-1 de custo 1, em que você descarta uma carta da sua mão E ela recebe mais 0, mais 4 até o final do turno Então é um efeito acumulativo, você pode usar várias vezes, certo? Então descartou uma carta, ele fica uma 1-5, depois fica uma 1-9, depois fica uma 1-13 e assim por diante, certo? Então a gente tem uma carta que é as avessas, que é uma mágica instantânea de custo 2 Em que você permuta o poder e resistência da criatura alvo até o final do turno E aí você compra uma carta Então você já imaginou a interação bizarra que a gente pode fazer aqui A gente pode, por exemplo, fazer ele ficar uma 1-13 e permutar o poder e resistência E aí nós temos uma criatura 13-1, o que é muito da hora E aí a gente pode, junto com isso, torná-la imbloqueável de alguma forma Com o Shadow Rift, com o Sleep Through Space ou com algumas outras coisas que o deck oferece, tá? Então o combo do deck é basicamente o Tireless Tribe com as avessas E é claro que a gente vai precisar de cartas na mão pra descartá-las pro Tireless Tribe E também protegê-lo, né? Contra remoções e tirar ele da frente de criaturas bloqueadoras Por isso nós temos coisas que deixam ele imbloqueável e tal Então enfim, durante o decorrer da lista vocês vão entender como é que o deck funciona De maneira mais redondinha, certo? Vamos lá, nós temos aqui a nossa base de mana São 8, entre aspas, Fat Lens 4, Terra Morphe Expense E 4, Desolação Fumegante, certo? Então a Terra Morphe é igual ao Evolving Wilds, né? Vira, sacrifica, procura um básico, coloca em jogo virado E a Desolação Fumegante, vira, adiciona uma mana em color E tem um Reciclar Terreno Básico, é bom pra gente poder procurar o terreno da cor que a gente quer E também pra embaralhar o deck, porque a gente tem Brainstorm no deck Teremos 6 Ilhas e 4 Planícies pra buscar com esses terreninhos aí E agora a gente já vai pras nossas criaturas Uma delas é o Tireless Tribe, que vocês já conhecem E nós teremos aqui 4 Squadron Rock e 2 Standard Barrel O Squadron Rock é uma criatura incrível Que já jogou mais no Pauper antigamente Quando nós não tínhamos tantos Shrivels e Electricaries e Murchars e etc Aí no metagame, né? Crypto Red, Special Laces, etc Ele hoje ainda joga um pouco em algumas listas de White Winnie, Soul Sisters, etc Algumas listas de Asset Trip também usam É uma carta muito forte, 2 Manas 1 Barra 1 Voar Quando entra em campo você pode procurar no seu Grimório Por até 3 cartas com o nome Falcão do Esquadrão Revelá-las e colocá-las na sua mão Então são 3 cartas a mais na sua mão Pra você poder descartar para o Tireless Tribe O Standard Barrel é uma criatura de custo 2 1 Barra 1 E se um oponente fosse usar uma mágica ou habilidade Que pudesse dar alvo em um Flag Barrel em jogo Ele vai ter que escolher esse Flag Barrel como alvo O Standard Barrel é um Flag Barrel É a única criatura Flag Barrel que nós teremos no deck, certo? Então ele meio que serve como uma isca Porque você pode descer o Tireless Tribe no turno 1, claro E tentar combar no turno 2 já, o que é possível Mas o recomendável é que você faça o Standard Barrel primeiro Pra você conseguir proteger o Tireless Tribe Claro, no caso de você não ter uma anulação ou alguma coisa assim, né? Teremos aqui algumas Cantrips Primeiro pra encher a nossa mão Pra conseguir descartar cartas para o Tireless Tribe E segundo porque, bom, é um deck combo Não adianta a gente ter o Tireless Tribe E não ter, por exemplo, as avessas Então é uma boa a gente cavar bastante o deck O Brainstorm vai ser incrível nesse deck Porque a gente pode colocar no topo coisas que a gente não quer E depois embaralhar o nosso deck Com o Evolve Wilds e com a Desolação Fomegante, tá? O Ponderar vai ser muito forte também aqui Porque é uma Cantrip que olha basicamente 3 cartas, né? Se você resolver embaralhar, você tá olhando 4 cartas Que é bem bom E o Gitexan Pro vai ser bom pra ter Uma informação da mão do seu oponente Às vezes Você olha a mão inicial dele E vê que ele tá jogando de Stomp Que ele não tem nenhuma remoção no main deck Você pode simplesmente baixar o seu Tireless Tribe Tranquilamente no turno 1 E no turno 2 você tenta combar de alguma forma, tá? Teremos aqui algumas anulações Afinal de contas o deck é azul, né mano? Tem que ter alguma coisa pra proteger nossos bichos A gente vai ter, no caso, proteger o Tireless Tribe, né? Basicamente Nós temos 2 Circular Logic 2 Days e 2 Pro Ebit O Circular Logic Ele vai anular a mágica alva Ao menos que seu quadro pague 1 Pague 1 Para cada carta em seu cemitério E aí já entra toda a interação do Tireless Tribe Porque ele vai descartar várias cartas As cartas vão da sua mão Para o cemitério Então geralmente o cemitério vai estar bem cheio Além disso a gente vai ter várias Cantrips Que vão alimentar também o nosso cemitério Além do Evolve Wilds Do Ash Barrens lá Enfim A gente vai ter bastante coisa 2 Days e a gente pode retornar a uma ilha Que a gente controla pra nossa mão Ao invés de pagar o custo de mana Então é bom que a gente está voltando coisas Pra nossa mão Pra conseguir descartar Pro Tireless Tribe depois E a gente anula a mágica alva Menos que o controlador pague 1 Ela é ótima porque ela é uma Force of Will do Pauper Digamos assim Porque a gente consegue anular coisas Sem que a gente pague mana pra isso Muitas vezes a gente comba exatamente Com o número de terrenos que a gente tem O oponente vai lá Dá uma remoção E essa remoção Veio curvada no turno de 2 ou 3 E a gente consegue anular Sem que ele tenha como pagar esse 1 E sem que nós tenhamos que pagar mana qualquer Certo? Então é incrível É muito bom Temos 2 Pro Ebit É uma instantânea de custo 2 Com o Kicker de custo 2 também A gente anula a mágica alvo Se tem o custo convertido de 2 ou menos E se o Kicker foi pago A gente anula a mágica alvo Que tem o custo convertido de 4 ou menos Esse Pro Ebit aqui Ele está basicamente Ele se chama o seguinte Anule o Chainer's Edict Alvo Anule o Diabolic Edict Alvo Anule o Disfigure O Peso Morto Ou Victim of Night Ou Get Verdict Ou qualquer remoção de custo 1 ou 2 alvo Porque a gente geralmente vai anular isso É claro que no late game Você pode ter 4 humanas E conseguir anular Sei lá, mano Uma criatura um pouco mais pesada Um Phyrexian Rager Um Cheatering Rats Ou as vezes até mesmo Uma criatura do Affinity Como um Frogmite Ou sei lá Mas ele basicamente vai servir No early game Para anular remoções Ou as vezes para anular Até uma anulação do cara Como um Counter-Stell Um Mana Leak Ou sei lá Nós teremos aqui algumas mágicas Que farão parte do combo No que tange alvo em criaturas Porque a gente vai dar alvo No Starless Tribe Em 99% das vezes Nós teremos aqui 4 Shadow Rift E 2 Sleep Through Space São as nossas maneiras De deixá-las imbloqueáveis São pouquíssimas as criaturas do pau Porque tem Shadow Acho que as únicas que me lembro aqui São criaturas do Suicide Black Que possuem Shadow Então Tirando o fato de que o Suicide Black É um deck que representa Sei lá, mano 1% do metagame Você não deve se preocupar muito Mas enfim Um Mana Azul A criatura alvo ganha Shadow Até o final do turno Então ela só pode bloquear Ou ser bloqueada Por criaturas com Shadow Que é sombra, né? E você dá um draw O que eu acho Deixa o seu bicho imbloqueável Compre uma carta E você pode descartá-la Para o Tardest Tribe Nós temos 2 Sleep Through Space Deixa a criatura imbloqueável também E compre uma carta E agora vem uma coisa interessante Se por acaso no seu metagame Tiverem muitos Pyro Blasts Você pode colocar mais Sleep Through Space Do que Shadow Rift Porque o Sleep Through Space Não é anulado pelo Pyro Blast Porque ele não tem cor Então não tem esse lance De anulia mágica alvo Se ela é azul Não é azul Ela é incolor Então Você pode usar mais No lugar de Shadow Rift Usar mais o Sleep Through Space Que é uma carta bastante interessante Para essas situações, tá? A gente vai ter aqui As avessas Que é a carta que eu já expliquei Para vocês Ela muda o poder e resistência E você compra uma carta também Então ela continua se ciclando Para o caso de você querer continuar aí Crescendo o seu Tardless Tribe Nós teremos dois Gush Que é uma carta sensacional Nesse deck Porque você está comprando duas cartas Retornando duas ilhas para a mão São quatro cartas que estão na sua mão E são quatro cartas Que você pode descartar sim Para o seu Tardless Tribe Além de ela servir Entre aspas Como uma Kentrip Eu não gosto de chamar Gush De Kentrip Porque não tem esse lance De um mana Para fazer alguma coisa Que é o que uma Kentrip Geralmente faz Mas ela é uma instantânea Então você pode Às vezes Bateu Aí o cara bloqueou O cara fez qualquer coisa Aí você vai lá E antes do dano Você gera as duas manas Por exemplo Retorna as ilhas para a mão E começa a descartar coisas Por Tardless Tribe Usa as duas manas Que estão na pilha Vai lá E muda o poder e resistência dele Ele fica sei lá Uma vinte e poucos Barra um Que é muito da hora A gente vai ter aqui Um Jornada a Lugar Nenhum Que é o quatro Journey to Nowhere Na verdade Para finalizar a nossa lista É a remoção clássica Para o caso de o cara Baixar um Gourmet Gangler Ou alguma coisa grandona aí Você vai lá Exila e mantém o campo limpo Um adendo a esse deck aqui Tem uma carta Que eu adoro Que usem nesse deck Mas que não Essa lista que eu estou Trazendo para vocês Não usa Que é a lista que eu estou Encontrando mais na internet Ultimamente Que é o Assault Strobe Ou o Timur Battle Rage Mas eu prefiro o Assault Strobe O que eu faria nessa lista Seria tirar dois Circular Logic Para colocar dois Assault Strobe A gente sabe que o deck É branco e azul E que ele não tem como Gerar mana vermelha Mas ele tem oito Fatlands E eu não importaria Nem um pouco De colocar um terreno básico Vermelho Uma montanha ali Só para o caso A gente conseguir encontrar Um Assault Strobe Tendo em vista Que a gente tem Várias Cantrips diferentes Então eu entendo Que o deck é mais consistente Assim Mas eu acho que o Assault Strobe Deixaria bem mais tranquilo O processo de combar O deck ficaria ainda mais Combocêntrico Mais explosivo Mas não ficaria tão consistente Assim Eu não sei se a lista Melhor ou pior Eu acho que é só Porque eu curto mais jogar Mesmo E eu gosto muito Da carta Assault Strobe Nesse deck Então Você pode tentar E fazer ela funcionar Certo? De resto eu acho que é isso Meus amigos Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal O deck até que ficou Um tanto quanto rápido Porque é um deck Bastante simples Vocês podem me seguir Nas redes sociais Estão aí embaixo Esse aqui foi um deck Que vocês me pediram Lá no Twitter Me pediram no Instagram Também já Na página do canal Tá tudo aparecendo Aqui na tela Tá tudo na descrição Do vídeo Eu aproveito que Seu celular está aí Por perto de você Talvez você esteja O segurando Nesse exato momento Você pode Depois que o vídeo acabar Ir lá no Instagram Me seguir Pra gente trocar uma ideia Pode responder as fotos Enfim Comentar E tirar dúvidas Que eu vou estar sempre Por lá respondendo vocês Certo? Eu respondo todo mundo Que está por lá Então acho que é isso aí Meu padrinho Tá aqui na descrição do vídeo Pra quem quiser dar uma olhadinha Se você acha que o nosso projeto Vale alguma coisa Dá uma olhadinha aí Pra você se tornar um patrão Do canal Ser o meu chefe Certo? A gente vai te incluir aí Num grupo do WhatsApp Pra gente trocar ideia Enfim E eu acho que é isso Muito obrigado por ter assistido Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou Esse vídeo foi feito Em parceria com a página Jovem Ud Lá você fica por dentro Das notícias Spoilers E ainda tem a chance De participar de diversos Sorteios de cards E acessórios de Magic The Gathering Links na descrição